Música Vejamos agora os cortantes Framelits. A grande vantagem dos Framelits Sizzix é que a lâmina está na margem interior, o que lhe permite ver exatamente onde vai cortar. Seja uma fotografia ou uma inscrição. Os cortantes Framelits vêm em conjuntos que lhe permitem criar aberturas para enquadrar motivos ou dispô-los em camadas. Pode usá-los em todos os projetos em papel. Pode ainda usar os Framelits com carimbos que funcionam da mesma forma. Assim, pode carimbar e cortar e ver exatamente por onde corta. Como usar? Vou colocá-los na máquina Big Shot com a plataforma e calço. Agora, preciso do adaptador de cortante fino. Se tem a plataforma multiusos, precisa de usar o separador 2. Ok? Agora, coloco a plataforma e calço no adaptador fino e passo pela máquina Big Shot. A seguir, pego numa placa de corte, nos cartões azuis e num dos meus Framelits com a lâmina para baixo. Agora, preciso da placa final. Passo tudo pela máquina e rodo a manivela. Os Framelits podem ser usados em todas as máquinas de corte CZX. Vejam só que corte impecável! Agora que tenho a base, vou cortar a foto. Sigo precisamente o mesmo processo. Assim, pego na foto e coloco a lâmina para baixo. Se necessário, posso utilizar fita de baixa aderência. Agora, pego na placa de corte final e coloco-a no topo a fim de criar a sanduíche de corte. Agora, pego nisto e coloco na abertura da máquina juntamente com a plataforma e calço e o adaptador de matriz fino. A seguir, rodo a manivela. Podem ver que cortei exatamente aquilo que está à vista. Agora, tenho a moldura perfeita para usar nas páginas do álbum ou cartões, como fiz aqui. A gama de cortantes Framelits que temos inclui formas básicas ou desenhos mais elaborados. Podem ser usados em todos os projetos de papel. Seja para fazer cartões, álbuns, formas 3D, as possibilidades são infinitas. Para mais ideias, inspiração, truques e dicas sobre como usar as matrizes Framelits, consulte cizx.co.uk barra 101.